E aí, tá escutando a musiquinha? Então é Natal! Todo fim de ano a gente escuta essa música e não enjoa, né? Porque já sabe que essa época tá chegando, o Natal já tá próximo, o clima fica diferente e eu particularmente amo o Natal. E hoje, nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês a montagem da minha árvore de Natal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao canal da Fê. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações porque toda semana tem vídeo novo, não esqueça do joinha, tá bom? E bora lá, que hoje a gente vai ter montagem da nossa árvore de Natal aqui em casa. Eu gosto muito das cores tradicionais, eu sou muito tradicionalista, né? Apesar de que hoje em dia tem muitas cores muito interessantes, lilás, azul com branco fica bacana, ou prata, o próprio dourado com a árvore verde fica lindo. Mas eu sou bem previsível, eu gosto do Natal, aquela caricatura mesmo de Natal, verde, vermelho, né? O Papai Noel, né? O significado do Natal mesmo, né? Que é o nascimento de Jesus. Então, eu gosto muito dessa época, sou apaixonada. Eu acho que tudo, né? Até o ar fica diferente, a gente respira um ar diferente do Natal. Eu vou mostrar pra vocês como eu monto a minha árvore de Natal aqui em casa. Eu coloco ela em cima, né? De uma mesinha de canto pra ela ficar mais alta. Vou dar algumas ideias também pra vocês de laços artesanais pra colocar na árvore, pra aproveitar o que a gente tem pra fazer uma árvore bem bacana aí na casa de vocês, tá bom? Agora, bora lá, roda a vinheta pra gente começar a nossa montagem da árvore de Natal. E como eu falei pra vocês no vídeo de hoje, eu vou mostrar a montagem da árvore de Natal aqui em casa. A minha árvore, ela não é tão grande, né? Por isso que eu coloco ela em uma mesinha de canto e ela fica maior. E é interessante a gente usar em casa tudo que a gente tem, né? É uma época que dá pra usar muitos objetos decorativos. Hoje em dia tem possibilidade de decorar com flores, com laços, velas, bolas, pinhas. Fica bem bacana. Então a criatividade, ela sempre vai ser uma grande aliada. E na árvore de Natal também não é diferente. Muitas vezes a gente coloca só bolas, mas na montagem da árvore de Natal vocês vão ver que eu não coloco só bolas. Ela fica mais cheia com outros utensílios, com laços fáceis de fazer. Então a criatividade também é uma aliada nos objetos decorativos, né? Tanto da nossa árvore quanto da nossa casa. A gente pode fazer com a almofada também, embalar no estilo de presente. Deixar realmente a casa vestida de Natal. Eu falo que eu gosto muito dessa época, porque tudo respira, né? Algo novo, diferente, mais doce. Então eu gosto bastante dessa época de Natal. É uma época também que as pessoas se voltam mais pra casa, né? As pessoas se organizam pra fazer a ceia de Natal. Então as famílias, elas se reúnem. Então tudo fica diferente, né? É uma época diferente. Pode falar que não, mas é uma época encantadora, né? Até o ar fica diferente. Quiseram nós, né? Que essa época do Natal pudesse perpetuar aí durante o ano todo. Que as pessoas tivessem, né? Essa afetividade de fim de ano, no decorrer do ano. Então que a gente possa realmente, né? Viver esse espírito natalino do início ao fim do ano, né? E na virada desse ano. Então bora lá agora montar a nossa árvore de Natal. E eu embalo os meus adornos de Natal dentro dessa caixa. Coloco nessa maletinha aqui. Vou mostrar pra vocês o que que tem cada uma. Eu coloco isso aqui. É uma sacola aqui. Essas sacolas com zíper, né? As embalagens com zíper que coloca edredom. Aí eu coloco aqui pra poder... Pra evitar, né? Poeira. E aí fica tudo organizadinho. Sem amassar. E quando a gente pega, né? Na época do Natal. Fica mais fácil o manuseio. Porque tá tudo separado e organizado. E sem poeira. Então, né? Não tem necessidade nem mesmo de limpar as caixas. É só passar um paninho nesse plástico que é mais fácil. E também ele fica juntinho, né? O manuseio fica melhor. E dentro da malinha eu guardo esse laço que eu coloco na finalização da minha árvore. Aqui é uma sainha da base da árvore, né? Coloco aqui o festão, os pisca-piscas. Eu gosto desse estilo de festão pra eu colocar entre a árvore, pra ela ficar mais cheia, né? Porque ela sozinha, ela não fica bonita. Então, eu coloco esses festãos dentro dos espaços e ela fica cheinha. E aqui, nessa caixa, eu guardo as minhas bolas. Esses adornos que o Sté fez na escolinha quando era pequenininha. E aí os adornos, a finalização da árvore. Pra poder organizar, né? Fica tudo organizadinho, na caixa e na malinha. E agora, pra começar a decorar, né? A árvore aqui de casa, eu decoro ela com bolas douradas. Eu gosto dessas bolas com glitter. E essas aqui foscas. E vermelha. Eu tenho também esse estilo de bola. Mas, eu... Até aqui... Borboleta. Então, eu acho que tudo que é pra engrandecer esses decorativos aqui da Sté, né? Quando vocês tiverem filhos ainda pequenos ou, às vezes, crescidos já, mas fizeram decorativos na escola. Eu acho bacana contar um pouco, né? Da história da família na árvore de Natal. Eu acho interessante isso. E uma dica que eu vou dar pra vocês são laços. Eu gosto bastante da árvore bem cheia, né? Então, eu gosto... Normalmente, as bolas, né? Não vai ocupar todo o espaço livre da árvore. Então, é... E também fica muito custoso, né? A gente colocar tudo de bola e também não fica tão criativo. É... O que que acontece? Esse laço aqui, eu fiz com essas fitas natalinas, né? Esse aqui eu fiz pra finalização da árvore. É... Eu fiz o laço com a fita natalina. E esse aqui, eu coloquei em cima. Eu colei com cola quente. Isso aqui é uma fita comum, dupla face, pra finalizar. Só que muitas vezes, né? Preencher a árvore toda com essas fitas natalinas, às vezes, não vai ficar em conta. Às vezes, vocês não encontram na cidade de vocês. O que que é interessante fazer? Eu fiz aqui em casa, ficou muito bonito. Essa fita, né? Dupla face. Essa aqui é minha dupla face. Mas pode ser uma face só, não tem problema nenhum. É... Laço. Da forma como vocês fizerem, né? Do jeito que ele fica bonitinho. E uma dica é queimar a pontinha da fita. Eu gosto de colocar a chama da vela. Que aqui, tá vendo? Ela não desfia. Então, fica bacana. Fica por muito tempo. E aqui atrás, eu gosto de ter um acabamento bonito. Mesmo estando atrás, eu acho que é interessante, é importante. Eu coloquei essa fitinha aqui. Eu acho que é número zero ela. Ela é bem fininha. Pra amarrar na pontinha do galho da árvore. E aí, intercala. Laço, bola, borboleta. Esses gorrinhos. E aqui em casa, eu tinha essa renda. Essa renda aqui vende no metro também. E ela dá quase a mesma espessura da fita vermelha. Pra intercalar também, pra não ficar tudo muito fechado, né? Vermelho e dourado. Eu fiz o lacinho também. E nesse caso aqui, eu não colei atrás. Eu amarrei, pra dar esse detalhezinho em vermelho. Também a fitinha. E aí, quando for amarrar na árvore, vai ficar bonito. Se quiser, né? Fazer com fita natalina, fica legal. Mas se não quiser, ou às vezes tem fita em casa, dá pra aproveitar. Dá pra fazer uma árvore linda com esses laços. A gente vai vendo a finalização que vai ficar bem bacana. A minha árvore, ela tem um metro e meio. Mais ou menos. E aí, eu coloco ela nessa mesinha de canto aqui que eu tenho. Pra ela ficar mais alta. Aí, quando termina a arrumação, ela fica bacana. É por isso que eu coloco festão entre as galhos, né? Porque assim, ela fica meio judiada. E não fica tão bonito. Aí, eu vou colocar o festão entre as galhas. Que ela vai ficar mais cheinha. E depois, os pisca-piscas. Eu utilizei três festãos daquele brilhoso. Mas pode ser utilizado qualquer festão. Só pra dar uma enchida no meio dela. E tampar um pouco aqueles vãos. Aí, ela vai ficar um pouquinho mais enchida. E aí, quando a gente for arrumar, né? A árvore fica mais bonita. Que às vezes, fica aqueles espaços entre os vãos. E ela não fica legal. Aí, eu coloquei no centro dela. E agora, eu vou colocar os pisca-piscas. Pra depois, a gente colocar as bolas. E eu tenho esse pisca-pisca aqui. Eu tenho dois desse. Esse estilo de lâmpada aqui. Nunca me deu problema, né? Igual aqueles outros convencionais. Aqueles antigos. Aqui, eu tenho mais ou menos uns três natais. Nunca tive problema. Tem também esse interruptorzinho. Que a gente aperta. E aí, muda o ritmo das lâmpadas, né? Das cores. E aí, fica bem interessante. A tomada dele também é mais segura do que aquela outra. E eu tenho dois desse. E eu acho bem bacana. Fica bonito de noite o estilo de luz. E esse aqui, ó. Nesse estilo de lâmpadazinha aqui. Já tem há bastante tempo. Pra amarrar o lacinho, a gente pega uma pontinha da árvore. E amarra na beiradinha. Amarra o lacinho mesmo. Vai ficar, na verdade, um lacinho mais fininho, mais grossinho, né? E aí, pro lacinho ficar bonitinho, a gente dobra aqui, ó. E ajeita. E aí, ele vai ficar assim. Espero que vocês tenham gostado. Da montagem da árvore de Natal aqui em casa. É uma árvore que eu coloco bastante coisa, né? Coloco objetos que remetem também à infância da Estéia. Então, na árvore, a gente coloca também um pouco da nossa história. Coloco esses laços, né? Que vocês viram como é fácil fazer. Então, ela fica bem cheia. Fica bonita. Não precisa ter uma árvore, né? Aquela árvore de vitrine, de loja, né? Dá pra gente fazer uma árvore bonita em casa. Do tamanho que tiver. Se tiver pequenininha, coloca laços. Proporcionais. Então, fica interessante. Vista a sua casa de Natal. Mas, mais que a sua casa, vista o seu coração, né? Com essa docilidade da época. Então, é importante que a gente comece a viver o Natal primeiro nos nossos corações. Que a ceia de Natal, realmente, né? Seja farta. As pessoas, pelo menos na minha família, a gente se reúne. Que cada um gosta de levar um pouquinho, né? É a ceia da partilha. Cada um leva algo que gosta de fazer. Isso é muito interessante. Então, que esse Natal seja realmente de partilha. Que a gente comece pela árvore. Aqui no YouTube eu já vou dar mais dicas aí no decorrer dos vídeos, né? Vídeo da semana que vem eu vou ensinar a fazer um centro de mesa. Dá tanto pra gente deixar decorado, né? Na nossa mesa de jantar. Colocar também nas nossas mesas aí pra decorar. Semana que vem eu vou ensinar vocês a fazer um centro de mesa natalino. Então, que a gente comece pela árvore. Mas que a gente não fique só na árvore, né? Comece a entrar nesse clima. A fazer as refeições. Pensando nessa partilha tão grandiosa que a gente começa a preparar no Natal. Que essa partilha perpetue pelo ano inteiro, né? E que a gente possa realmente vestir a nossa casa. A gente sabe que foi um ano muito difícil. Muitos percalços aconteceram. Mas que a gente não deixe perder o brilho, né? Dessas datas comemorativas. Que a gente enalteça as pessoas que nós mais amamos. Porque a gente vê que a vida é muito frágil. Momentos e pessoas passam muito rápido. Não perca a oportunidade de fazer o Natal muito feliz. Porque o essencial nós temos que é Deus. Então, que a gente possa realmente nos revestir, né? Fazer com que a nossa alma seja revestida de muita luz, de muita alegria. Que a gente comece não só na árvore, mas dentro do nosso coração. Fazendo esse Natal muito lindo. E bora que vai ter muitos vídeos aqui no canal do YouTube. Nessa temática natalina. Pra que a gente faça um Natal lindo esse ano. Que vocês possam ter não só uma árvore bonita. Não só ter uma mesa bonita. Mas que vocês tenham realmente uma noite abençoada. Uma época de muita paz, de muita união. E principalmente, né? Que essa união, essa paz e essa alegria perpetue aí durante o ano todo. E mais uma vez, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Ative as notificações. Toda semana tem vídeo novo. Não esqueça de dar o like se vocês gostaram. E convido também a me acompanhar nas redes sociais. Fê Cordeiro Oficial no Instagram, especificamente. Lá tem muito conteúdo bacana também. E sejam sempre bem-vindos. E bora aí fazer um Natal cheio de amor. Um grande abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.